Agora um estudo sobre reunião mediúnica, mais um. Já temos vários estudos sobre mediunidade, sobre médio iniciante. E agora a gente vai falar um pouco sobre reunião mediúnica. Os detalhes que envolvem essa situação e que nós precisamos de estar. Sempre atentos para fazermos da melhor forma possível. É necessário que saibamos construir, que saibamos edificar esse sentimento, que saibamos construir essa paz em nós, para que realmente prevaleçam os bons sentimentos do nosso coração. Para que realmente prevaleçam os ideais superiores. E construamos cada vez mais essa paz íntima, que redundará sempre em força para todos nós. O mal derrota-se a si mesmo. Jacob Essa frase é muito comum no meio espírita, mas dentro do contexto que ela foi passada para nós, foi mostrado como que um grupo de espíritos tentando atacar um grupo de trabalhadores da reunião mediúnica, eles iam criando armadilhas e eles iam caindo na própria armadilha. Por isso, a gente vai vendo que na nossa vida, quando nós nos dispomos a trabalhar no bem, quando nós nos dispomos a trabalhar verdadeiramente para edificar e construir o bem, as forças do bem sempre trabalharão a nosso favor, sempre construirão em nosso benefício. E é por isso que todos nós estaremos sempre construindo a todo momento o nosso caminho de luz. Como essa cruz está ali apontando para um fulcro de luz, que é o caminho redentor. E o mal, ao tentar pregar Jesus na cruz como símbolo do martírio, ela tornou-se então, a partir dali, o símbolo do crescimento espiritual, o símbolo da redenção. E é um marco para o cristianismo nascente, onde a partir daquele momento o mundo seria dividido em dois tempos, um antes de Cristo, outro depois de Cristo. Mostrando para nós que por mais forte que sejam as ações do mal, mais forte ainda serão as vitórias do bem, as conquistas do bem, as conquistas da luz. Vamos trabalhar, pois, meus irmãos, unidos nos bons sentimentos, unidos nos ideais do Cristo, para que a todo instante nós sejamos aqueles que frutificam, aqueles que elevam, aqueles que plantam a semente do bem em seus corações. Bom, na reunião mediúnica nós vamos ter, vamos lá, em uma reunião de tratamento espiritual, temos as seguintes condições para a sua realização. Toda reunião mediúnica é uma reunião de tratamento espiritual, apenas a diferentes graus, que a gente vai ver no decorrer do estudo, as classificações das reuniões mediúnicas, como que elas são organizadas, como que elas são montadas, e como que os médiums devem se portar perante essa reunião. Então, nós temos o meio, a equipe mediúnica com a sua disciplina técnica e psíquica, o médium, o espírito e o mentor e os protetores, ou o protetor, como queiram. Então, nós vamos, a partir de agora, começarmos a fazer esse estudo, para a gente tentar entender o que quer dizer todos eles. Cada um dos itens acima tem uma influência no resultado do trabalho, ou podemos até dizer no plural, nos resultados dos trabalhos. Não é trabalho de colocar um brinde aqui, um brinde ali, não. É trabalho no sentido do serviço que nós estamos fazendo ali dentro, de esclarecimento, de evangelização, e tentando ajudar os espíritos a se evangelizarem, levar um pouco do conteúdo que nós temos. Portanto, devemos procurar sempre nos evangelizar. E esse trabalho de reformulação de conceitos, esse trabalho de edificação de conceitos, tem que estar constantemente pautado em nossa vida. E ali, nós temos aquela galáxia que é tida como o olho de Deus. A pesquisa que eu fiz sobre essa gravura na internet, não tem para nós um significado, eles não entendem para que ela existe. Apenas é uma grande maravilha que Deus colocou no cosmos infinito, mostrando para nós a sua grandeza, o seu esplendor. Em um detalhe, ela está aqui meramente ilustrativa para a gente mostrar a grandeza de Deus, Senhor de todo o universo. Em o livro dos Médiuns, temos a observação de Kardec com respeito às relações que existem entre certos espíritos e certos médiuns. Item 254, o primeiro tópico e os demais. Por exemplo, fala sobre a predisposição à obsessão e os demais tópicos fala sobre os cuidados e responsabilidade. Portanto, nós temos em Médiuns que ele vai ter uma predisposição a ficar obsediado. Tem em Médiuns que vai ter uma predisposição a estar em sintonia com os espíritos superiores. Não quer dizer que ele, em momentos, existirá momentos que ele vai estar obsediado também, como todos os outros. Somos filhos de Deus, somos seres falhos, somos seres que estamos aqui em aprendizado. Existem Médiuns que são protegidos de certos espíritos, independentemente de onde estejam, mas eles irão o direcionar a essa ou aquela atividade espiritualizante mais compatível com o objetivo superior que eles representam e transformarão. A reunião para essa finalidade. Embora os protetores possam se manter anônimos e invisíveis no meio onde o Médiun vai estar, eles estarão presentes vibracionalmente no local onde o Médiun esteja. Então, aquelas pessoas que têm proteção superior, elas vão sempre ser direcionadas para um local onde elas possam cumprir bem a sua tarefa, cumprir bem a sua função. Mas, cada uma das pessoas, cada um de nós, tem a sua responsabilidade, cada um de nós tem o seu compromisso a estabelecer como meta de evolução, a estabelecer como padrão vibratório para si mesmo e para os demais. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, precisamos aprender a valorizar os bons sentimentos e a construir um mundo íntimo melhor para vigiarmos mais para onde nós vamos, por onde nós andamos, com quem nós vamos estar, para ajudarmos os nossos protetores a também construírem o nosso mundo íntimo de uma forma mais plausível, mais construtiva para o bem. A escolha é de cada um. A colheita também é de quem fez a escolha. Portanto, vamos saber fazer as escolhas, vamos saber ser vigilantes, vamos saber construir intimamente as forças que nos elevam ao Pai. E isso interfere enormemente no resultado do trabalho. Não tenhamos dúvida. O trabalho que nós construímos, o trabalho que nós temos que fazer, o trabalho que nós temos que edificar, vem para nós. E aquilo que nós tivermos intimamente, é aquilo que nós vamos estar oferecendo no trabalho, é aquilo que vamos escolher naquele trabalho. O trabalho mediúnico em si, de dialogação com os Espíritos, de estar vibracionalmente, doando os seus fluidos e a sua vibração naquela reunião. Ou seja, um conjunto de fatores que nos fortalecem, nos fortalecem, que nos fazem crescer, que nos fazem impulsionar para Deus. A mesma observação pode ser feita com relação aos que são acompanhados dos Espíritos de categoria inferior, hipócritas, zombeteiros e levianos. Como nós temos reuniões de esclarecimento dos Espíritos, aqueles que estão acompanhados desse tipo de Espírito, sejam bem-vindos. Vamos orientar os Espíritos hipócritas, os zombeteiros, os levianos, os guerreiros, para que eles possam ser esclarecidos, evangelizados e melhorados. A equipe espiritual que está ali precisa do choque anímico, precisa de algumas palavras nossas, de amor, de carinho, que estabeleça para aquele Espírito o padrão de responsabilidade. A partir dali, eles farão a parte deles com mais propriedade. Lembre-se, Deus permeia todo o universo e a nós também. Todos aqueles seus filhos que comparecem ao Reino Mediúnica serão e receberão o devido tratamento. O que nós precisamos é de ter pelo menos uma ou duas pessoas que mantenham a sintonia superior, que mantenham a vibração íntegra para espargirem toda a energia do mal que estiver ali e deixarem simplesmente irradiar as energias do bem, do amor e da paz. O meio A sala de reunião mediúnica deve ser em uma casa espírita e ser em um local apropriado e de acesso restrito. Isto é, ela deve ser a mais adequada possível às condições necessárias à realização da reunião mediúnica de alto nível, sendo frequentada apenas por pessoas que são autorizadas a participarem dela. Procurar construir intimamente os bons sentimentos, procurar construir intimamente os altos ideais de paz, de harmonia, de fraternidade, procurar-nos então levar para esses corações que lhe chegam essa paz e atrair também para ali aqueles corações necessitados de amparo, necessitados de misericórdia, necessitados de paz. Trabalhemos, pois, para nos melhorarmos. Trabalhemos, pois, para nos aperfeiçoarmos. Trabalhemos, meus irmãos, para construirmos os melhores sentimentos, os melhores ideais, para que a nossa sala mediúnica, aquele meio, seja acolhedor, seja restaurador, seja um local que protege, envolve e ilumina aqueles corações que lhe chegarem. Depende da irradiação de cada um de nós, da nossa fé, da nossa confiança em Jesus e dos nossos bons sentimentos. A equipe mediúnica, sua composição deve ser restrita às pessoas que possuem consciência da responsabilidade exigida para a tarefa e que entendam o comprometimento que a reunião exige para lograr os resultados palmejados, bem como ter conhecimento doutrinário ou condições psíquicas especiais para o intento, além da disciplina técnica e psíquica. Então, uma pessoa que vai para uma reunião mediúnica tem que ter consciência da responsabilidade dela, ser discreta, conhecer a doutrina espírita, conhecer os meandros dos caminhos espíritas, saber as oportunidades que tem para integrar-se ao amor e à paz e ter, com isso, o desenvolvimento dos seus melhores sentimentos para construir, para edificar, para fazer valer os bons sentimentos de amor, os bons sentimentos de paz. ao construirmos tudo isso, nós vamos procurar, então, elaborarmos-nos para que possamos sermos melhores, sermos aqueles que edificam, sermos aqueles que constroem a nossa paz íntima. E dentro da reunião mediúnica, tem aqueles que estarão lá para contribuir vibracionalmente, são os médiuns de sustentação, os dialogadores, aqueles que, por conhecerem a doutrina espírita e já terem certa experiência e o tato para conversar com os espíritos. E também temos os médiuns, que são as condições psíquicas especiais, tanto para os vibracionais, quanto para os de incorporação, de psicografia, de psicofonia e tantas outras mediunidades que existem, esses estarão fazendo um trabalho mais prático. E os outros, um trabalho mais teórico ou vibracional, mas todos estarão colaborando vibracionalmente. Portanto, é importante que nós procuremos colocar em prática, colocar em ação os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais e procurarmos fazer sempre que for possível o melhor por aqueles nossos irmãos que nos dão oportunidade de caminhar para a luz, de absorvermos a luz e de fazermos brilhar a luz em torno de nós. Reinião restrita. Somente pode estar presente pessoas previamente selecionadas devido aos seus conhecimentos ou aptidões psíquicas ou ainda indicadas pelos mentores da reunião ou da casa. A reunião mediúnica é composta por pessoas que estão ali para trabalhar mediunicamente. A reunião mediúnica é composta por pessoas que estão ali para começarem a fazer o seu trabalho de desenvolvimento, o seu trabalho de aperfeiçoamento, o seu trabalho de melhoria íntima para que todos possam, então, estar em condições de fazer valer o trabalho, fazer valer os bons ideais, fazer valer os seus bons sentimentos. E, principalmente, tem que ter conhecimento que se top só ter bons sentimentos não adianta muito porque ele vai ficar em dúvida, vai ficar muitas das vezes confuso com aquilo que os espíritos falam e eles usam as mais diferentes retóricas para tentar convencer de que eles estão certos. Se não tiver conhecimento doutrinário, a pessoa cai nas armadilhas deles. Então, tem que estudar, tem que conhecer bem a base da doutrina espírita, bem os livros da codificação para você ser um bom trabalhador da reunião mediúnica e fugir de certas armadilhas e de certos processos mágicos que, muitas das vezes, alguns espíritos tentam colocar para nós. O que nós temos que ter é conquistar os bons sentimentos. fazer uma boa reforma íntima, a melhoria de nosso comportamento, a melhoria de nossos sentimentos, saber das nossas responsabilidades, saber dos nossos altos ideais e, principalmente, de buscar construir esses ideais em nossos corações. Disciplina técnica, chegar no horário comportamento adequado, respeitar as regras da reunião colocadas pela casa. Psíquica, observar os ensinamentos de Jesus, de Allan Kardec e demais obras reconhecidas como subsidiárias, ou seja, observar a ética e a moral cristã. A questão horário. Num trânsito de uma cidade muito grande, as coisas, às vezes, complicam. Quem tem um monte de criança pequena, as coisas, muitas vezes, complicam. Quem tem um idoso em casa para fazer os cuidados básicos na hora de sair, as coisas muitas das vezes complicam. Mas tudo isso tem que ser bem calculado, tem que ser bem planejado para que, no dia, a gente já saiba que pode haver um imprevisto e tentar contornar a situação para que o imprevisto não aconteça. O comportamento adequado, respeito pessoal consigo mesmo, com seus colegas, com as suas colegas. com relação a isso, nós temos lá sobre médios iniciantes um importante estudo. E respeitar as regras da reunião colocada para a casa. A casa kardecista, ela não tem outras coisas senão as previstas nos meios das obras kardecistas. Ah, mas a minha casa é de umbanda. Parabéns, bom trabalho, siga as instruções da sua casa, mas estude, Kardec, que o fruto dos seus trabalhos serão melhores. todos nós, então, precisamos entender isso. Essa é uma condição básica que nós temos que estabelecer, que nós temos que ter para podermos construir intimamente o nosso trabalho, construir intimamente os nossos melhores ideais. O médium, aquele que possui possibilidade psíquica suficiente para ser, para captar as vibrações dos espíritos e traduzi-las em palavras ou desenhos para as pessoas presentes. ou as psicografar para estudos posteriores e outros conforme capítulo 16 dos Médiuns Especiais, que os Médiuns Especiais é um capítulo que tem várias subdivisões dos médiuns e suas possibilidades. À medida que o médium vai treinando, ele vai adquirindo mais potencialidades, mais segurança, mas ele tem que estar sempre vigilante e sempre estudando. porque a vigilância e o estudo são partes fundamentais para um médium. São partes fundamentais para se conquistar a segurança, conquistar a paz, conquistar o respeito dos espíritos. Trabalhamos, pois, intimamente para nos fortalecermos, principalmente nos instruirmos e aprendermos a fazer a caridade com os bons sentimentos. Porque somente assim nós vamos estar crescendo, nós vamos estar nos aprimorando, nós vamos estar nos aperfeiçoando. Existem várias espécies de mediunidade e cada qual, em cada médium, terá uma forma particular de ser vivenciada até que o médium esteja bem treinado com o tempo e com a prática. Esses detalhes são importantes para que a gente saiba que mediunidade é uma coisa que nós vamos estar treinando eternamente. Não pensa que você tem 10 anos de mediunidade, 20, 30, que você está seguro. Não está. A gente vê médiums com vários e vários anos de trabalho falando coisas que não deve e às vezes tomando até algumas atitudes desagradáveis para aqueles que o seguem com uma certa paixão ou com uma certa desconfiança. Portanto, o médium tem que ser uma pessoa, um ser que tem que estar sempre vigilante, sempre cauteloso e medir muito as palavras que ele vai falar em público. entendemos que os médiums homeopatizados, segundo os princípios estabelecidos por Haneman, oferecem melhores fluidos e facilita a assistência espiritual da equipe, pois a homeopatia desintoxica e expande o pé-espírito. Isso aqui, gente, nós temos 20 anos de experiências com a homeopatia, mais de 25 anos de experiência com a doutrina espírita e nós sentimos em nós mesmos como que éramos antes da doutrina espírita, antes da homeopatia e depois das duas juntas. Então, a homeopatia e a doutrina espírita formam um par muito chique, muito grafino de ajuste da nossa personalidade. À medida que a gente vai lendo o evangelho e vai se desintoxicando com os tratamentos homeopáticos segundo os princípios estabelecidos por Haneman, nós vamos melhorando a nossa sintonia, nós vamos melhorando a nossa capacidade de comunicação, a nossa jeito de interação e os resultados colhidos. Essa observação não é feita só por mim, é por grupos de médiums que se tratam com a homeopatia de forma correta, de forma coerente e com isso a gente vai tendo melhores resultados, a gente vai sentindo na pele os bons resultados, as boas conquistas. E assim que nós devemos agir, assim que nós devemos trabalhar para fazer valer em nós os melhores ideais de amor e de paz. Um médium e todo trabalhador espírito homeopatizado, ele vai produzir melhor. Bom, aqui está lá o trechinho do Médios Iniciantes, a qualidade que nós temos nesse atendimento. A pontualidade, todos temos que procurar se pontuais, tanto os dirigentes, quanto os iniciantes, como todos que estão dentro da reunião mediúnica, tem que procurar se pontual, porque os espíritos são pontuais. Orientação, sabermos orientar os novatos, todo mundo pensa assim, né? Mas temos que saber orientar monomutuamente, porque todos nós precisaremos sempre de passarmos por alguma situação de orientação. Disciplina, chegar no horário, usar roupa adequado, não falar coisas sem pensar, não deixar que a vaidade envolva nossos corações ou interesses exclusos. É importante observarmos isso. A solidariedade de ajudar monomutuamente dentro da reunião, ajudar os colegas que estão fora da reunião, ajudar aqueles mais necessitados. E o mais necessitado nem sempre é o que menos tem. Lembremos sempre disso. Lembre-se, Deus vê tudo. Perseverança. Ah, hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Hoje eu não vou não porque eu estou com vontade de dormir. Hoje eu não vou não, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não e acaba não indo nunca. Então, a perseverança tem que estar lá. Está cansado? Vai, dorme lá. Senta na cadeira e dorme, mas vai. Aí, depois você vai vendo que você não vai precisar de dormir, que os próprios espíritos vão usando suas energias de outras formas. Mas, vai. Ah, mas disseram que não pode dormir. Estou muito cansado. Se eu dormir aqui, me desculpem. E vai. Não deixe de ir. Se você falta, você faltou. Mas se você faltou, é menos o integrante para doar energia. Então, é importante ir. Ah, mas tem gente que fala, se eu estiver muito cansado, que é melhor nem ir. Tudo bem, tem gente que fala que não deve ter nenhuma reunião mediúnica mais, que ela deve ser exercida só no plano espiritual. Tem gente que fala que a reunião mediúnica tem que ser feita todo dia. Então, tem gente que fala um monte de coisa sem embasamento. E nós falamos baseado no que está nos livros, então, vá à casa espírita. Compromisso. Compromisso, você sabe que aquilo ali é um compromisso seu. Naquele dia, naquele horário, você vai estar lá na reunião mediúnica. União de sentimentos. Dentro de uma reunião mediúnica, cativar o melhor possível e, da melhor forma possível, os nossos melhores sentimentos. Os nossos melhores ideais. Trabalharmos-nos intimamente para que possamos saber irradiar, saber oferecer a esses nossos irmãos os melhores sentimentos que já conseguimos angariar e conquistar. fé, acreditar em Deus, ter certeza absoluta da existência de Deus, do amor infinito dele por todos nós e que Jesus vela pelo planeta Terra em nome de Deus e também que os bons espíritos velam-nos por nós em nome de Jesus. A necessidade é de todos. É do médium, é dos espíritos, a necessidade é da casa espírita, a necessidade é do planeta Terra. Então, nós que somos médiums, nós que somos, que já entendemos essa responsabilidade, vamos dedicar com amor, com carinho, esse trabalho tão bacana, tão importante de ser realizado. como a gente fala que sempre estão as coisas embasadas, então, está aqui quando Kardec pergunta ao Dr. Moore, perdão, que está na Revista Espírito de 1858, a minha edição, está na página 463. considerando-se que em vida eres homeopata, o que pensais agora da homeopatia? A pergunta é dirigida ao Dr. Moore e ele responde assim, a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, faceão muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá o nosso globo à perfeição. A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, hoje nós já temos mais 25 sistemas de floral, temos elixir de cristal, temos água de sol e de acordo com a cor da garrafa tem um efeito diferente, então, nós temos muitas opções, nós temos muitas possibilidades. E faceão muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá o nosso globo à perfeição. Aí nós temos o passe, nós temos tantas e tantas utilização da energia para a nossa saúde e são benéficas, são importantes, são úteis, são necessárias. Trabalhemos, pois, o nosso íntimo para sermos bons, para sermos melhores, para sermos construtores de uma manhã de paz, de luz e de fraternidade. Portanto, se a homeopatia vai ajudar a evoluir mais rápido, um médium empatizado vai colaborar melhor dentro da reunião mediúnica. é uma dedução lógica, sem estar inventando nada. Por que não podem certos ex-médiums desembarassar-se de espíritos maus que lhes ligam e como e que é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? No nosso estudo aqui, tem vezes que a gente fica com aquele olho humildinho, vai sentindo as energias esvaindo, esgotado, porque tem espírito que suga nossa energia. E apesar dos bons espíritos que estão nos ajudando, mas são compromissos que nós temos. Aí tem que, às vezes, tem que apagar tudo, gravar de novo. Mas valeu o estudo. Por exemplo, essa aqui, nós já gravamos uma vez, não ficou bom, aí depois achamos que tínhamos que mudar o título, mudamos, aí achamos que tinha que colocar outros slides, colocamos, então já gravamos três vezes, essa é a terceira vez que a gente está gravando, espero que fique boa. Ou seja, tem espíritos que vão se ligar a nós, que nós temos que fazer a nossa parte para desvencilharmos deles. Até porque, se eles saírem, outros piores virão. Lembre-se que está no evangelho, enquanto o espírito mau sai de uma casa, anda por lugares áridos e volta encontrando a casa limpa, adornada, os atos desse homem serão pior do que os anteriores. Por isso, porque o espírito traz com ele mais sete. E aí, nós temos que ter cuidado que, às vezes, nós mesmos, ao perdermos aquele obsessor, saímos aí à cata de outros e outros espíritos para tapar aquela lacuna e ficamos à mercê de um grupo de espíritos maus, insensíveis e invigilantes. Não é que falte poder ao espírito bom. É, às mais das vezes, que o médio não é bastante forte para o secundário. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que de outro. Isto o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Cada um segundo as suas obras e cada um segundo as suas possibilidades. Com isso, nós vamos conquistando, com isso, vai passando por nós situações que nos levam a estar nessa ou naquela condição e que nos levam a produzir este ou aquele resultado. o que é importante é trabalharmos intensamente, trabalharmos vivazmente para fazermos o melhor possível, para edificarmos o melhor possível, para construirmos o melhor possível em nosso coração. E se somos atacados por espíritos inferiores, vamos para a reunião mediúnica que lá eles vão estar sendo atendidos, lá eles estarão sendo ajudados. Doutrina Espírita, um canto de cântaro de luz, um cântaro de luz que abastece-nos a alma, um cântaro de luz que lenifica nossas feridas, que balsamiza o ódio dos nossos adversários, transformando-os, muitas das vezes, em amigos, em companheiros. Doutrina Espírita, que traz em si esse cântaro que ilumina nossos caminhos e sacia a fome de nossa alma. O espírito, entidade com inteligência e entendimento das suas responsabilidades frente às leis de Deus, são os seres inteligentes que têm a possibilidade de evoluir em conhecimentos técnicos e espirituais que o levam a aprender os aspectos e responsabilidades da sua conduta ética e moral. todos nós que vamos caminhar na terra, que vamos passar pelo nosso dia a dia, que vamos estar colhendo os frutos do nosso amanhã, precisamos estar bem atentos em como estamos agindo, em como estamos conduzindo a nossa vida, porque é de cada um de nós fazer trilhar e fazer brilhar a luz do entendimento superior, fazer trilhar e brilhar a luz do amor, da paz e da verdadeira fraternidade. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente, trabalhemos, meus irmãos, com força em nossa alma e procuremos edificar a paz onde quer que estejamos. todos nós somos espíritos imortais. Temos aqui que é para adquirir os conhecimentos técnicos, ou seja, aprender matemática, física, português, uma profissão, aprender eletrônica, aprender mecânica, cada um vai aprender uma profissão, conhecimentos técnicos, mas também é importante adquirirmos os conhecimentos espirituais, os conhecimentos que vão falar a nossa alma, os conhecimentos que vão trazer para nós, os princípios básicos para a nossa redenção, para a nossa iluminação, para o nosso impulsionar para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Trabalhemos, pois, meus irmãos, no fortalecimento de nossos corações. Trabalhemos, pois, meus irmãos, no fortalecimento de nossa alma para empreendermos ao longo da nossa existência as bases excelsas do amor, da paz e da verdadeira fraternidade. E, principalmente, o que nós temos que aprender é a responsabilidade ética e moral da nossa conduta, como nós estamos nos conduzindo, como nós estamos agindo, segundo os preceitos do Cristo, segundo os preceitos do amor e da paz. O mentor e o protetor ou os protetores. O mentor é o espírito designado pelos espíritos superiores para gerenciar e orientar os trabalhos de uma casa espírita. Normalmente, são instrutores no plano espiritual, são auxiliados pelos assistentes. Então, o mentor da casa normalmente, são designados pela espiritualidade superior para gerenciar os trabalhos daquela casa. E, muitas das vezes, esse mentor é o protetor do médium, do principal médium daquelas atividades, do principal médium daquela casa. E, assim, vai sendo trabalhado para que as coisas aconteçam. Todos, então, todos nós temos que produzir, temos que entender a importância de trabalharmos, de construirmos, para que os nossos amanhãs sejam sempre mais grandiosos, mais responsáveis, mais edificantes, sintonizando cada vez mais com os nossos mentores para recebermos as melhores instruções e darmos melhor andamento ao serviço. O protetor é o espírito designado pelos espíritos superiores para gerenciar e orientar os trabalhos de uma pessoa e tem também os designados para orientar o trabalho de uma equipe de pessoas e espíritos. Normalmente, são os assistentes no plano espiritual. O mentor vai estar coordenando uma atividade maior e o protetor nos seus mais variados graus de evolução, equipes menores, atividades de menor importância em relação ao mentor. Então, gente, nós temos os protetores da reunião mediúnica, nós temos os protetores de cada médium, nós temos os protetores daqueles espíritos que chegaram ali, porque eles também têm quem os protege, quem os ama, e os escoltaram para que chegassem ali de alguma forma, os induziram, convidaram, intuíram, estão ali do lado para ajudá-los. Essas, normalmente, são os assistentes no mundo espiritual. O conceito de instrutor e assistente está muito bem definido no livro Ação e Relação com relação ao Instituto Drusus e o Assistente Silas. O trabalho íntimo que nós vamos fazer para nos melhorar em sintonia vai fazer com que a gente sintonize melhor com certas energias do que com outras. E aí, nós vamos ganhando espaço e conquistando segundo as reis divinas para a eternidade. Temos ainda os emissários de mais alto. São espíritos superiores e sábios que raramente eles vêm à Terra. Passam as mensagens aos seus protegidos em reuniões especiais no plano espiritual. Mas também, vamos continuar aqui, nós em condições especiais, eles dão apoio em situações que se exige o concurso deles ou quando os mentores recorrem a eles pedindo ajuda em algum caso que se faz necessária à presença de alguns deles devido à relevância do trabalho ou para o sucesso do trabalho de amparo a alguns espíritos sofredores. A gente vê o caso de Bezerra de Menezes que é sempre muito evocado, nós vemos o caso de Gúbio no livro Libertação, nós vemos o caso eu não me lembro agora qual que vai no livro Entre a Terra e o Céu vem um espírito superior por causa de uma prece de uma jovem que é chamada prece refratada ela pede por alguém a prece vai para o outro lado e aí eles vêm e acabam ajudando um monte de gente inclusive a jovem. então eles emissários de mais alto eles podem vir mas é raro e quando eles vêm é para um serviço cabal para dar aquele toque mágico vamos dizer assim no trabalho aquele toque final que vai redundar certamente em sucesso. Aí a gente vai ver agora a reunião de tratamento espiritual propriamente dito. reunião de tratamento espiritual a reunião de tratamento espiritual tem tudo que a outra tem todas as reuniões mediúnicas tem tudo que a gente falou até agora mas agora nós vamos ver uma parte mais refinada voltada para o tratamento espiritual segundo o sentido literal da palavra reunião de tratamento espiritual toda reunião mediúnica é de tratamento espiritual mas tem algumas que são específicas para isso e é isso que nós vamos ver agora a reunião de tratamento espiritual visa esclarecer certos espíritos e orientá-los quanto a sua realidade para que eles possam seguir o seu caminho evolutivo e deixar de perseguir em busca de uma vingança a uma pessoa ou família para isso é necessário esclarecê-lo da necessidade de se praticar o evangelho de Jesus aí é mais uma vigilância para o dialogador porque esses espíritos vão querer saber o que é praticar o evangelho de Jesus já que você fala para nós em praticar o evangelho de Jesus nós vamos te acompanhar vamos ver se você está realmente praticando está de forma condizente é assim mesmo que a gente deve fazer não é uma atitude muito inteligente por parte daqueles obsessores mas é um processo de auto-educação que nós temos que ter de não nos deixar levar por certas situações perigosas do caminho e ficarmos mais vigilantes para que as forças do bem possam nos ajudar e usar as nossas energias psíquicas para a construção e edificação de um mundo melhor os integrantes da reunião mediúnica ou melhor os integrantes da reunião de tratamento espiritual deve estudar o livro Desobsessão e Obsessão e Desobsessão ambos da editora FEB onde nos esclarece das regras que se deve seguir das orientações que ela exige por isso exige-se uma postura cristã a mais cristã possível e é bom entender os adoecimentos aí a gente quando fala entendendo os adoecimentos nós temos que ver a posição de Hanima porque o Hanima era um grande conhecedor da alma e foi também um dos principais espíritos que vai participar da codificação da doutrina espírita ele entendia da alma humana ou entende porque ele não morreu o espírito continua eternamente vivo e depois de 225 anos de trabalho da época que ele passou aqui na terra certamente hoje ele tem muito mais luz muito mais conhecimento e continua com outros níveis de estudo por isso ao entendermos esses mecanismos nós temos que procurar saber também que é adoecimento porque o adoecimento leva a obsessão e a cura do adoecimento leva a desobsessão entendemos Hanimanianamente que todas as chamadas doenças estejam em que nível estiverem são devido a um conjunto de fatores psico-neuro-endocrino-imunológicos segundo a denominação moderna ou psicosomáticos segundo Haniman e fisio-mento-emocionais que é um termo que a gente usa muito porque os sintomas chegam no físico depois de passar pelo emocional e pelo mental a gente não vai ter uma doença física sem que ela passe pelo emocional e pelo mental assim foi estabelecido por Haniman e depois pelos criadores dos sistemas florais ambos provaram do jeito deles que a doença está em nível psíquico ela apenas se materializa se você corrigir o psiquismo a doença desaparece ah, então vou ficar em casa de joelho rezando e tudo vai me resolver para alguns sim para outros não e eu te garanto que para a maioria vai precisar de uma gotinha de homeopatia porque é quando vai dar o comando de desintoxicação do seu perispírito conforme parágrafo 212 do organão da arte de curar de Samuel Haniman fica bem claro isso que a gente está falando aqui não estamos inventando estamos trazendo para vocês um pouco de informação a mais parágrafo 212 o criador das potências curativas levou em consideração de maneira notável o elemento principal de todas as doenças o estado mental e emocional alterado isto é o que levou a modificar seu comportamento e suas disposições física e moral pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral comportamental mental e emocional do indivíduo com saúde estável que experimente que a experimente ou a use sendo importante observar que na verdade existe uma maneira diferente de agir para cada remédio bem como diferentes formas de reagir ao remédio em cada pessoa entender esse princípio entender essa lei que rege a nossa vida para sempre é que nós vamos começar a entender como devemos nos tratar como devemos nos receber as bases do amor que vai fortalecer nossa caminhada para os céus por isso entender que as potências curativas de cada remédio ela só pode curar se ela criar uma doença da mesma forma que a doença que a pessoa tem então por exemplo a pessoa vai tomar ferro metálico uma pessoa que está com anemia mas ela tem cisma de passar em ponte ela olha para baixo e acha que a água está convidando ela para pular viaduto ele passa normalmente sem nenhum problema e outra característica lembra de todos seus colegas de infância a infância a juventude ele lembra de todos os colegas que conviveram com ele de uma forma natural e espontânea então essas pessoas os ferros metálicos eles têm essas características eles têm essa possibilidade ao se tratarem some-se a anemia e vai se melhorando dia após dia e essa inter-relação de lembranças vai se educando vai também se aperfeiçoando vai sendo útil de uma forma que ele não vai isso não é ruim não é um sintoma ruim é uma característica da pessoa que tomando ferro metálico ele vai tratar outras coisas que estão escondidas por trás dessa primeira cortina que é de lembrar dos seus colegas de infância de gostar de tudo organizado é uma pessoa que naturalmente organiza as coisas ou seja é um grande trabalhador que se ele tiver doente descompensado cria-se alguns problemas meio desagradáveis no meio onde ele está vocês esperam por um milagre de uma reunião de tratamento espiritual digo a vocês esforcem-se por fazerem o milagre da sua transformação espiritual tornando-se uma pessoa mais ética mais moralizada mais caridosa ou seja um ser que busca vivenciar os princípios cristãos com mais intensidade e pureza de coração nós não queremos tirar a esperança de quem vai para o reunião de tratamento espiritual nós queremos mostrar a parcela de responsabilidade e de consciência que ele tem que adquirir a partir dali porque simplesmente chegar lá e esperar que tudo vai acontecer da melhor forma possível que ele não não precisa fazer esforço nenhum o espírito chega lá pega os espíritos obsediando ele leva até meio perigoso porque a sua casa ficará desganecida sua casa psíquica e outros espíritos até pior do que aquele virão se ele não se melhorar se ele não se aperfeiçoar portanto vamos ficar atentos vamos ficar vigilantes para que possamos caminhar com segurança caminhar com responsabilidade caminhar para a luz trabalhando efetivamente para fazermos o melhor possível o sucesso do tratamento depende da qualidade de todos esses fatores que foram discutidos acima o meio a equipe mediúnica com a sua disciplina técnica e psíquica o médium o espírito o mentor e os protetores todos esses componentes vão fazer o sucesso da reunião todos esses componentes vão fazer levar essa reunião aquilo que ela precisa vibracionalmente quanto mais espírito de união espírito de colaboração estivermos mais nós estaremos prontos a edificar a paz o amor e harmonia naquele meio e principalmente no coração dos espíritos que eles chegam necessitando totalmente de todo tipo de ajuda a reunião mediúnica pode ser agora a gente vai vendo os tipos de reunião mediúnica a classificação delas como a gente falou lá no início reunião de desenvolvimento mediúnico reunião mediúnica reunião de tratamento espiritual a presencial e a distância reunião de desobsessão presencial e a distância vamos lá a obsessão isso é um detalhe isso não é isso mesmo olha que maravilha essa galáxia nós convidando a grande reflexão eu pergunto para os espíritos vale a pena ficar obsediando sabendo que no universo tem tantas maravilhas quanto essa desapegue faça sua transformação faça sua modificação mudança íntima se não dá conta de fazer sozinho pede ajuda para os nossos mentores para os nossos instrutores que eles vão nos ajudar eles vão te orientar qual caminho você deve seguir é o caminho do amor é o caminho da fraternidade é o caminho da paz é o caminho do encontro consigo mesmo para se tornarem trabalhadores da luz trabalhadores do bem aí nós vamos ter nos tipos de obsessão a obsessão simples como Kardec define aquela que tem um probleminha aqui um probleminha ali fácil de se resolver aí nós temos a obsessão propriamente dita nós já temos alguns níveis de complexidade um nível de interação maior entre obsediado e obsessor ela dá mais trabalho para ser resolvida depende de um conjunto de fatores e de um conjunto de melhorias de ambos a subjugação o médium subjugado ele ainda tem uma pontinha de liberdade de agir mas ele fica preso a conceitos a comportamentos a ações e atitudes na possessão ele perde totalmente o controle de si e aí ele vai ter todas as dificuldades normalmente são esses que vão para o espício aí vem a obsessão sutil que poucas pessoas falam me permitam criar mais essa que até então não tinha visto falar é aquela que você fala assim fulano estou indo para a casa espírita hoje vamos ah hoje eu estou muito cansado aí você fala fulana vamos para a casa espírita hoje ah hoje eu tenho uma festa que eu fui convidado e aí vai sempre criando aquele ciclo de desculpas e nunca vai a reunião a auto-obsessão as pessoas criam uma série de fantasmas para consigo mesmo criam uma série de conflitos para consigo mesmo ela acha que está acontecendo alguma coisa com ela que é causada por espíritos causada por algum problema negativo mas ela mesmo cria aquela condição mental ela é difícil de ser resolvida porque exige uma grande transformação ético-moral as obsessões podem ser de desencarnado para encarnado é a mais comum de desencarnado para desencarnado existem com os mais variados níveis encarnado para desencarnado menos comum que a primeira mas existe aquela pessoa que perde alguém da família e clama a Deus por aquela pessoa o tempo todo que é aquela pessoa do lado dele mas pensa assim se eu o ver eu corro uma vez uma amiga nossa estava contando que ela foi passear no interior e os parentes dela estavam dizendo que eles choravam muito pedindo a presença da mãe deles na casa de volta porque ela tinha morrido porque eles gostavam muito dela que era uma pessoa maravilhosa mas ela cumpriu a etapa dela que desencarnou e eles ficavam lá chamando e um dia um estava sozinho em casa e escutou um caminhar de chinelo pela casa nossa senhora minha mãe está aqui meu Deus eu tenho medo de espírito e saiu correndo ou seja qual a lógica porque ter medo do espírito da própria mãe como diz o André Luiz no filme nós somos automaticamente convertidos em fantasmas de encarnado para encarnado existe com os mais variados níveis e características auto-obsessão e o conflito conscienciológico consigo mesmo conforme já dissemos ali há pouco atrás ou seja são um conjunto de fatores que vão marcar a nossa vida de alguma forma que vão marcar a nossa existência de alguma forma e nós temos que procurar então desenvolver em nós aquele sentimento que vai fazer a gente ficar o menos obsediado possível obsediar ato de perseguir ação pela qual os espíritos perturbados influenciam e prejudicam as pessoas levando-as a situações familiares profissionais econômicas difíceis e até mesmo a loucura ah então se eu for se você for para a casa espírita você vai procurar estudar a doutrina espírita vai procurar se aperfeiçoar vai procurar se tornar uma pessoa melhor e aí então a partir daí você vai estar bem consigo mesmo você vai estar sabendo como se defender dos obsessores que o objetivo principal da doutrina espírita ao estudarmos é adquirirmos condições de nos proteger dos espíritos maus que nos atacam e é uma das melhores formas fazer tarefa tomar passe tomar água fluidificada reunião de tratamento espiritual em geral é uma reunião mediúnica com finalidade de atender as necessidades dos espíritos ela é coordenada por um dirigente encarnado e sua equipe e por um mentor espiritual e sua equipe toda reunião mediúnica é de tratamento espiritual mas possui gradações isso que é importante nós entendermos toda reunião mediúnica é reunião de tratamento espiritual mas tem uma variável tem um conjunto de gradações importantes para nós entendermos para nós respeitarmos mas estará sempre atendendo a necessidade de alguns espíritos que ali chegam voluntariamente ou levados aí nós temos reunião mediúnica de desobsessão quando o objetivo é atender a espíritos mais ou menos determinados para alívio de uma pessoa específica ela tem uma ação mais direcionada e deve ser realizada por uma equipe mais bem treinada e preparada em sintonia com os espíritos que a conduzem e orientam então a reunião mediúnica de desobsessão nós temos que estar com uma equipe bem treinada bem formada com pessoas bem engabaritadas para realizarem o trabalho ela normalmente é uma reunião mensal exige preparação especial de seus integrantes as pessoas que estão em tratamento apenas orientamos e entendemos que eles fazem apenas o que estão conta mas aqueles que são os trabalhadores da reunião de desobsessão tem que ter um conjunto de características especiais experiência em reunião mediúnica desprendimento saber perder e ganhar com naturalidade uma dieta rigorosamente suave principalmente nos dois três dias que antecedem com abstência de carne fumo café doce álcool ah vou viver de vento não coma só aquilo que é bem naturalzinho arroz feijão uma salada ah mas eu não dou conta eu tenho que comer um ovo se come um ovo como ovo cozido para que seu fígado não sobrecarregue aí tenha vigilância todos tem que saber ser vigilante porque evitar ataques surpresas diz os espíritos nossos adversários principalmente no trânsito eles se encontram os médios perfeitos lá para eles o treinamento que é a base passar pela reunião de desenvolvimento reunião mediúnica para chegar lá com segurança conhecimento doutrinário já a gente já falou lá no início que tem que estudar a doutrina espírita para não se abater pelo ataque que os adversários podem nos fazer e não são ataques por demais catastróficos são ataques que vão marcar nossa vida de alguma forma em alguns momentos e a gratuidade reunião de mediúnica reunião de tratamento mediúnico qualquer reunião dessa o trabalho é gratuito a gente tem que ter esse cuidado não entra dinheiro as obsessões simples podem ser tratadas em reuniões simples bem sem grande exigência por parte dos espíritos e dos médiuns então como todos nós temos algum nível de obsessão alguns espíritos são mais fáceis de a gente lidar com eles e outros são bem mais complexos os que são mais fáceis é muito mais tranquilo a reunião a gente vai ver mais dados a frente a fascinação exige uma equipe mediúnica mais bem preparada e uma casa espírita melhor estruturada não é qualquer casa que vai tratar um processo de fascinação com integrantes que tenham muito conhecimento do doutrinário lembre-se do muito conhecimento do doutrinário e que procuram agir segundo os ensinamentos de Jesus e de Kardec essa última frase é fundamental agir segundo os ensinamentos de Jesus e de Kardec agora não é radical e não é muito liberal você tem que saber estudar tem que saber aprender tem que saber aplicar excesso de rigor tem uma grande ponta de inferioridade o maior problema é que quanto mais tempo a pessoa ficar sob o efeito dessa fascinação mais lesões fisio-psíquicas ela terá quanto mais tempo ela ficou acompanhada daquele espírito mais tempo ela levará para se restabelecer para restabelecer o seu campo psíquico a sua estrutura espiritual é muito mais complexa do que simplesmente foi lá tomou um remedinho e resolveu o problema aqui você tem que tomar o remédio do evangelho passar por um conjunto de situações de responsabilidade onde vai ser cobrado de você aquilo que você precisa de fazer para se restabelecer emocionalmente e mentalmente são casos delicados cada caso é um caso tem que ser avaliado individualmente algumas vezes essas lesões poderão ser tratadas com homeopatia ou com os florais e pelos espíritos mentores algumas vezes nem sempre se não ninguém ficaria doente como e existem vários níveis de doença vários níveis de adoecimentos mas nós temos que aprender a sermos bons a ajudarmos os nossos companheiros de viagem a prosseguirem a sua jornada de luz de paz e de harmonia a subjugação e também a possessão vamos estar muito próxima da outra a subjugação ainda é a possibilidade de uma recuperação pelo menos parcial mas na possessão muitas das vezes não quero tirar a experiência de ninguém mas muitas das vezes é quase impossível uma reversão mas existe é diferente daquelas possessões momentâneas mas existem possessões que a gente vê dentro dos hospícios ou melhor dentro dos hospitais psiquiátricos que elas são mais delicadas e muitas das vezes ali tem lesões psíquicas graves e que na homeopatia seria classificado como aditismo ambas no caso tanto a subjugação quanto a possessão é um pouco mais difícil e mais complicada que a fascinação mas segue as mesmas regras e observações da fascinação na subjugação muitas vezes a pessoa já está com a estrutura fisio-psíquica tão comprometida delusionada que dificulta muito o tratamento e a recuperação plena da pessoa o que exige cuidados especiais e prudentes jamais falhe para essa pessoa parar de tomar o remédio que ela está tomando todos os tratamentos adicionais com prudência com segurança mas o tratamento que ela está fazendo ela deve permanecer nele nós não temos o direito de interferir mas temos todos a responsabilidade de ajudar de contribuir de somar então cuidados especiais nossa com relação a pessoa nossa com relação aos espíritos que estão ali com aquela pessoa para que a gente consiga um tratamento mais refinado com melhores resultados a sutil permitam-me dizer fazer essa inovação chamam assim as obsessões do mundo moderno as mistas de vários matizes onde o obsediado está envolvido em energias perniciosas mas agem de forma normal pois faz o que todo mundo faz principalmente fugir das causas religiosas e nem percebe que está sendo manipulado por espíritos maus e vingativos especialistas em levar a pessoa a estar presa às mídias sociais e outras ações chamadas normais dos tempos atuais tanto o obsediado quanto os familiares nem sempre atentam-se a isso então a pessoa vai tomando atitudes vai tomando ações vai fazendo coisas e tudo isso vai se somando tudo isso vai levando a pessoa a estar dentro de uma condição que ela não se apercebe e nem quem está perto dela e acha até normal ah, para que uma casa espírita para que uma igreja para que rezar estou bem aqui tenho que conversar com meus amigos aqui e ali nas mais variadas mídias sociais não temos nada contra elas mas temos que saber dominar a tecnologia e não a tecnologia nos dominar até porque nós temos que encarar a nossa vida a nossa profissão as nossas realidades a auto-obsessão é um conjunto de fatores psíquicos que devido a uma culpa real ou abstrata a pessoa começa a tomar uma série de ações e atitudes que a prejudica ou prejudica a outros e claro com reflexos sobre ela própria a pessoa parece estar assediada por espíritos mas está em conflito com ela mesma então a pessoa nesse conflito que é fácil nós entrarmos nessa questão conflituosa conosco mesmo devido a mais variadas situações a culpa real você cometeu um erro nesta vida e sabe que cometeu mas também não tem coragem de reparar de uma forma muito explícita embora tenta reparar por outros meios por outros mecanismos a culpa abstrata é quando ela é uma culpa de outra vida eu chamo de abstrata porque como que você vai ter certeza que você fez aquilo mas você tem uma intuição você tem um sentimento que errou muito que cometeu um erro grave que cometeu muitos erros e é por isso que todos nós estamos aqui para reparar essas falhas para reparar esses erros observação é de muita importância a meditação ou irradiação ela deve ocorrer no início da remédia única por um tempo de dois a cinco minutos o uso da respiração profunda e pausada é de suma importância para a saúde psíquica do médium então essa respiração vai nos fazer melhorar muito e se você ficou muito estressada por causa desses alguns segundos você precisa de trabalhar a respiração profunda pausada nem pausei tanto aqui para tua saúde e tua melhor segurança psíquica e a irradiação durante esse tempo que a gente está em meditação vamos imaginar um mundo de paz de harmonia de luz vamos imaginar uma grande luz descendo sobre as trevas da terra despertando todos aqueles nossos irmãos filhos de Deus que são para a luz do amor da misericórdia e da paz simples assim lógico que isso você pode implementar de formas diferentes o sucesso do tratamento espiritual depende do comprometimento da equipe e da qualidade dos tópicos abaixo que foram discutidos acima será tanto mais resultado quando todos se empenharem com e se preocuparem com o meio onde a reunião acontece a equipe mediúnica e sua disciplina técnica e psíquica não chegando atrasado não criando obstáculos por trivialidades e procurando trabalhar no bem o médium quanto mais depurado quanto mais organizado quanto mais consciente melhor o espírito que são os mentores vai interferir o tipo de obsessor que está ali vai interferir o mentor e o protetor que farão uma diferença fundamental para os resultados finais depois nós vamos ter a experiência dessa equipe o desprendimento material a dieta a vigilância o treinamento o conhecimento e a gratuidade esses dois tópicos são muito importantes conforme já vimos anteriormente mas o resultado da reunião mediúnica será tão mais plausível quanto melhor as pessoas entenderem e praticarem esses atos unamonos em prol do bem e as luzes celestes se farão cada vez mais reclamamos das trevas invadindo a terra mas não reclamamos de nós mesmos perante nós mesmos com os riscos inerentes ao nosso processo evolutivo por isso precisamos aprender a trabalhar intimamente nos unindo nesse sentimento de amor nesse sentimento de paz para construirmos e edificarmos as luzes sagradas que nos impulsionarão a caminhar hoje e sempre para a luz do amor da fraternidade e da paz sugestão de livros para a reunião mediúnica é importante que a gente está colocando aqui a sugestão esses livros foram selecionados nós conversamos com várias pessoas que já tem experiência na área inclusive uma das pessoas da AME que como ele disse livro do Chico e do Divaldo do Kardec não precisa nem de a gente trocar ideias para sugerir porque são livros importantes realmente e são livros que nós temos que cultivá-los nas reuniões mediúnicas então tem aqui Fonte Viva Caminho, Verdade e Vida Pão Nosso Vinha de Luz Ceifa de Luz Palavra de Vida Eterna que são aqueles livros de moral cristã do Emmanuel ou seja são trechos do evangelho comentados pelo Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier depois nós temos Ceara dos Médiuns Segurança Mediúnica Médiuns Plenitude Mediúnica Médiuns e Mediunidade Ceara dos Médiuns é do Chico Segurança Mediúnica Médiuns Plenitude Mediúnica do Miramês Médiuns e Mediunidade do Viana de Carvalho pela Mediunidade do Divaldo e o Livro dos Espíritos Evangelho Segundo o Espiritismo de Ana Kardec a maioria dos espíritas conhecem praticamente todos que deveriam conhecer né bom aqui um roteiro uma sugestão de sequência de leitura para reunião Fonte Viva normalmente ele é lido uns 15 minutos antes as pessoas que chegaram primeiro eles começam a fazer aquela leitura para fazer uma preparação do ambiente não precisa de fazer um grande comentário é só para evitar dispersar despertar evitar aquelas conversas paralelas aí faz a leitura atence ao comentário da leitura deu o horário da reunião o dirigente ou alguém que que esteja ali faz a prece inicial deveria estar todo mundo mas nas cidades nas grandes cidades existem determinados problemas no trânsito em alguns empecilhos aí a leitura do Ceara dos Médiuns e o comentário o Livro dos Espíritos uma ou duas questões o comentário o Evangelho segundo o Espiritismo lê em um pequeno comentário a prece deve ser mais breve essa prece do meio da reunião uma prece breve só para dar aquela preparada no ambiente porque os médios de incorporação que vão dar passividade já estão ali no limiar da tensão da pressão o médio sofre as consequências às vezes o Espírito está muito doente ali com ele então essa prece tem que ser breve a reunião mediúnica propriamente dita é quanto a quanto serão as comunicações espirituais e o diálogo com esses Espíritos que se comunicam passado esse tempo vem a irradiação mental alguns momentos finais de uma irradiação mental como que é a irradiação mental a gente vai concentrar nosso pensamento alguém vai dirigir para a gente lembrar dos presidiários lembrar dos políticos porque não temos que lembrar deles nas nossas orações ou seja nos hospitais quem está internado principalmente precisa muito dessas irradiações a gente pensar emitindo pensamentos de amor de paz de responsabilidade para essas pessoas e aí depois vem a prece final essa pode ser um pouquinho mais ampla um pouquinho mais longa e aquele breve comentário que é uma conversa agradável das impressões que cada um tiveram da reunião esse papo ele é mais livre de acordo com os compromissos de cada um não pode se alongar longamente principalmente se for à noite em algumas cidades as pessoas terão dificuldade de voltar para casa dependendo da hora que começar a reunião mediúnica aqui a gente fez a sugestão de tempo é apenas gente isso aqui didático a gente está colocando aqui que tem pessoas que falam assim como que eu vou fazer estou fazendo certo estou fazendo errado então a nossa proposta é colocar vários tipos de orientação para que as pessoas tenham um norte para seguir aí o Fonte Viva aqueles 10 minutos que antecedem a reunião mediúnica para leitura e comentário a prece uma prece muito longa vai durar 3 minutos normalmente a prece não dura isso tudo o Ceará dos Médiuns uma leitura em torno de 10 minutos o Livro dos Espíritos em torno de 10 minutos o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser menos que aquela leitura para harmonizar é uma leitura e um breve comentário não é para estender o comentário do Evangelho é para dar aquela harmonizada no ambiente aí é a prece essa prece a gente colocou ali 3 minutos mas ela deve ser o mais breve possível não precisa de alcançar os 3 minutos é aquela prece de harmonizar complementar a harmonização do ambiente a reunião mediúnica propriamente dita em torno de 30 a 40 minutos de acordo com a disponibilidade de cada um depois terminada a reunião mediúnica aquela irradiação mental pelos doentes pelos presos por quem está precisando e a gente colocou 3 minutos como referência pode ser menos nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de mantermos um pensamento concentrado por muito tempo e a prece final essa pode ser um pouco maior e os breves comentários nos finalmentes deu ali 1 hora e 32 minutos lembrando que aqueles 10 minutos dos breves comentários eles podem estar fora dessa hora em 1 hora e 32 aumentando esses 10 minutos para a reunião mediúnica logicamente que isso aqui é um exemplo um básico numa reunião de desobsessão a gente vai ter basicamente a leitura do fonte viva no início a prece uma passagem rápida no livro dos espíritos uma rápida no evangelho para ir para a reunião mediúnica portanto vai ganhar mais 10 20 minutos para a reunião mediúnica então cada reunião tem suas características essa aqui é basicamente para a reunião de desenvolvimento mediúnico para a reunião mediúnica propriamente dito ou uma reunião de tratamento espiritual a reunião de desobsessão a parte prática vai ser um pouco maior e as leituras vão ser um pouco menor portanto exige das pessoas mais treinamento mais conhecimento da doutrina para ele fazer bem o trabalho livros de estudo psicografia na obra de André Luiz do Jacobson Santana Trovão é um bom livro traz informações importantes orientações importantes enigmas da obsessão aliás enigmas da desobsessão do Jair Rodrigo de Paulo é um livro muito interessante ele relata várias experiências dele para a gente pensar a respeito do livro aí tem gente que fala assim ali tem informações meio polêmicas a gente está aqui para a gente estudar para a gente pensar Diálogo com as sombras é um livro bem consagrado no meio espírita do Hermínio Correia de Miranda é um livro para ser estudado para ser pensado e refletido é um bom livro que nos mostra como que o amor pode vencer as adversidades vencer até mesmo as trevas o livro o livro libertação eu considero ele um canto de é mostrando para nós a vitória do amor sobre aquele amor adoecido que a gente chama de ódio como é importante a gente entender o libertação não por ser um livro pesado um livro que relata situações de espírito em condições muito sofredoras mas sim um livro para nós entendermos que é a vitória do amor com aquele grupo de espíritos trabalhando o sentimento do amor eles conseguem vencer um conjunto de adversidades trilhas da libertação é um livro que também parecido com libertação mas é que ele aborda um caso mais de mediunidade de cura muito importante para aqueles que se empolgam muito que eu sou médium de cura então começa a empolgar sim leio trilhas da libertação que vai dar para a gente um conjunto de informações de dados importantes para que a gente possa entender melhor a doutrina espírita o projeto manual foi no momento de Miranda compõe-se de oito livros a gente colocou tanto aqui como lá o compartilhando experiências para melhor servir é importante que a gente leia esses livros que vão dar um norte para nós vivenciarmos cada etapa dessa são pessoas que já tem vários anos de experiência e aí também informação útil e importante para nós aí consciência mediunidade vivência mediúnica reuniões mediúnicas qualidade na prática mediúnica atendimento fraterno estudando o livro dos médiuns terapia pelos pássias pássias aprendendo com os espíritos são livros importantes para a gente ter informação e aqui estão nossos livros homeopatia tratamento para o espírito para o corpo a gente procura mostrar como que as leis divinas nos pegam e como que ela é justa e perfeita e se nós vacilarmos a gente cai nas armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso caminho as doenças estão no perispírito conforme item 54 do livro dos médiuns e conforme o parágrafo 212 do organon que nós já vimos a partir dali fica fácil a gente entender o restante baseado em Haneman Kardec André Luiz principalmente tem outros autores que a gente pesquisou também mas esses são os principais organon com seus 291 parágrafos todos eles devidamente comentado Reflexões com Jesus é uma coletânea de orações Futuro Transcendente é um livro ideal para que os jovens leiam para refletirem sobre o nosso futuro aqui na terra e fora daqui da terra é muito bacana as reflexões que trazemos ali Conteúdos Transcendentes é aquilo que nós temos com aquilo que nós atraímos no nosso dia a dia se a gente rever com outros olhos aquilo que nós temos conosco retrabalhamos esses conceitos nós vamos mudando até mesmo o karma Qualidade Transcendente a qualidade total e todas as ferramentas administrativas à luz do Evangelho de Jesus e Alterações Mentais que aliás ainda no Qualidade Transcendente é um livro muito importante para que todos nós leíamos para aplicar essa qualidade em nossa vida e Alterações Mentais é um livro que aborda as alterações mentais do ponto de vista da homeopatia do ponto de vista do Espiritismo também muito importante para nós bom se você quer estudar mais sobre mediunidade sobre desobsessão além do livro dos médiuns que nós temos todo ele lido e comentado nós temos aqui também os assuntos relacionados à mediunidade você no site kardekeespiritismo.com.br barra mediunidade você vai encontrar lá Gelson Tracinho Desobsessão PL a playlist com todos os vídeos o Gelson Desobsessão Tópicos PL Gelson Obsessão Desobsessão Tratos PL e Gelson Médios Iniciantes Gelson Reunião Mediúnica porque Gelson tinha que ter uma palavra para começar os vídeos não podia ser uma palavra muito comum o nome dos vídeos não podia ser uma palavra muito comum para que a gente pudesse ser facilmente encontrado a partir do momento que você assiste uma palestra e gosta por isso nós padronizamos na época colocar Gelson depois nós poderíamos que poderíamos ter trocado o nome do canal poderíamos ter trocado muitos de coisas mas hoje se a gente troca o nome a gente perde visibilidade porque as pessoas não vão encontrar com facilidade um nome novo e aí ficou assim muito obrigado pela sua companhia deixe seu like compartilhe com seus amigos inscreva-se no nosso canal que Jesus nos abençoe nos ilumine e possa estar sempre aqui de novo conosco nesse estudo nessa interação de conhecimentos paz e luz que as bênçãos do Mestre Jesus possam estar sempre nos envolvendo iluminando nossos caminhos para que tenhamos um destino de paz de harmonia e de fraternidade paz e luz a todos que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós